Aqui no Tocantins, a gente realmente confia na nossa polícia, tanto polícia militar como polícia civil, como todas as forças que realmente estão pelo bem. O Corpo de Bombeiro também está mandando esse abraço para vocês também. Polícia Federal. Polícia Federal. E o seguinte, de verdade, estão tentando derrubar a polícia civil, especialmente a dracma que investiga crimes políticos, que realmente vai no pé de quem pode estar devendo ou não pode estar devendo. De verdade, se você é contra a dracma, se você é contra quem investiga isso, é porque você está devendo. Porque, de verdade, quem não tem nada a dever, não tem porque ter medo de polícia. A polícia está aqui para defender eu, está aqui para defender meu irmão, está aqui para defender você. Gente de bem. Se você não tem nada a dever, apoie a polícia e apoie o trabalho dela, porque ela está aí todos os dias defendendo eu, meu irmão, você, seu filho, seu parente, seu primo, seu tio, todo mundo, todo mundo de bem. Sério. De verdade. Então, se você não defende a polícia civil, é porque você está devendo. Eu apoio a dracma, viu, gente? É isso.